Renan do céu, o Thiago acabou com o seu carro, mano. Não. Ô, o Thiago é foda. Ele falou pra mim vir te chamar. Olha lá. Renan, olha lá o seu carro. Olha o seu carro, Renan. Olha o que o Thiago fez. Acabou, acabou. Não, não, mano. Nossa. Foi mal, eu arrumo, mano. O sonho do zoninho que fez. Ele fez até um xixi. O boquinho tinha acabado de coisar. Ai, gente. Eu falei pra você, eu não falei isso. Nossa, Thiago. Não foi eu não, tá louco? Eu nunca faria um bagulho desse. Nem ferraram. Nem que eu quisesse gravar um vídeo desse. Não, na hora que eu vi, eu falei, viado. Ele tá muito bravo. Você acabou de comprar o carro, você acha que você tá louco. Faz na BMW, mas não faz na chaveira. Calma, Léo. Calma, Léo. Eu não teria coragem. Eu também não teria coragem, juro. Eu não teria coragem. Não, não. Eu acho que o Renan tá um pouco chateado com você. Ó, meu carneirinho, tô usando você. Coloca na porta do Léo, coloca, coloca. Não, eu tô colocando no meu carro, não. É, não? Nossa, Deus colocando na porta. Eu falei pra ele. E eu acho que tem que ter revanche. Revanche, 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 revanche. Calma aí, Léo, não vai pegar a câmera e meijar. Não, não, não faz isso não, viado. Ah, não? Não faz isso não. Não, fica tranquilo, calma. Eu já já tenho que ser tudo planejado. Sabe por quê? Calma, superando eu chegar ali. Vem, Léo, vem, Léo. Tchau, tô gravando com o celular aqui qualquer coisa, ó. Tô gravando com o celular aqui qualquer coisa pra você. Aí, ó, tem também, ó. Já tá ré. Ó, acabaram de zoar aí, aqui, ó. Tu vem as câmeras aqui do... Pegar as tênis aqui do vídeo, Léo? Ah, eu bati. Vem aqui, ó. Acabou de colocar os negócios aqui na minha coisa. Alguém tem um... Tem uma coisa que destrói, alguma coisinha? Que quebra? Como assim? Tem o carro do Léo? Não, tipo... Você tem umas ferramentas aqui, não tem, Léo? Tem, bastante. Tem, deixa eu ver o que tem de ferramenta. Vamos ver. Abre aí, abre aí. Não sei, galera, não viu como. Ali na primeira. Estou. Galera, tá vindo, né? Abre aí, abre aí. O que que tá pegando? Não sei. Não, aqui tem uma coisa boa. Eu não quero botar linha na fogueira, não. Mas aqui tem um corta-frio, viu? Que isso? Não quero botar linha na fogueira, não, tá? É porque eu gosto muito de ser. Estamos aqui. Tem 85 gravações aqui. Viado, né? Vem cá, meu. Tipo, eu tô usando você. Tô. Viado. Nossa. O Renan tá muito... Léo. Olha, eu tô de saiba cheio, vocês viram mesmo. Já zoaram o meu carro um monte. Gente, o Léo acabou de colocar o cabritinho ali. O Léo acabou de colocar o cabritinho ali no carro ali nessa vira. Acabou com o seu carro, mano. Não sei se é, meu irmão. Já comprei o carro, tava com... Já não me envelheu nada, Renan. Tá. Bíssimo. Ele só fez um xixizinho. Foi só um xixizinho. Aqui, aqui. Duas vezes. Isso aí que tá caixinha. Não sei se é, meu irmão. Tá louco, Renan. Tá louco, Renan. Tá louco, Renan. Tá na brincadeira, Renan. Deixa meu bote que meu bote não tem nada a ver. Isso aqui é uma máquina de visualização. Calma, Renan. Não, né, Guilherme. Calma, eu vou arrumar o cabritinho. Ô, eu tô de saiba que eu tô de saiba. Calma, não, calma. Calma, é porque ela tem neguinho aí. Eu vou ter que ir na brincadeira, mano. É, eu vou ter que ir na brincadeira, mano. Tá tudo zoado lá dentro. Calma, eu vou arrumar. Calma, Guilherme. Calma, Renan. Calma, louco. Caramba, Guilherme. É do céu do controle. O Carlinho. O Carlinho quer participar. Ah, quer dizer que vai ser o carro. Ah, mas se quiser, tipo assim, o mesmo que eu tô um bravo, mano. Não, não, mano. Calma, Renan. É uma brincadeira. É, vai resolver, mas tem uma limpeza ali. Eu tenho um braço. Não, 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 não. Vixe pra mim agora, não, não. Não, não, não. Fala lá que você fez. Não, mano, eu ia arrumar o barco. É tudo, essa bosta aí também. Não, sabe o que você pegou o carro. É uma brincadeira, amigo. Corolla, ele tá louco. Ih, calma. Calma, mano. Você pegou o que quebrou, eu tô com a lanterna. Não, não, não. Quem que você tem que ver esse carro? Não, não, ele quebrou tudo. Ele tá simbrando também. Ele quebrou tudo a lanterna do carro, amigo. Calma. O que tá acontecendo é... Calma. Relaxa. Eu vou, eu vou... O Boquinha falou que vai lavar o carro. Eu compro a lanterna e você paga a limpeza. Vai, renda, seu lanterna. Não, não. Eu faço aquela limpeza de lanterna também. Nasgou tudo, né? Nasgou tudo, mano. É, eu só fiz um pouquinho. Calma. Eu não sei que é um vídeo assim, mano. Eu vou fazer um vídeo, a Blaze paga. Não, eu vou te fazer dele. Relaxa. Vamos colocar os pelos dele. Pra não cair mais. Vem cá, amigo. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus, eu tenho brincadeira. Já, Dani já expôs, você já zoou tudo, tá vendo? É, não, é brincadeira, mano. Porque você tem carro novo, aí os caras zoam. Eu pensei que você ia entrar na brincadeira. Não, tu vem cá, ele tá ali no bravo e tal. Calma, amigo. Ah, não. Ué. Ué. Era a zoeira? Era a zoeira? Oxi. Era a zoeira? Ele já comprou as lanternas novas, por isso que ele quebrou as lanternas. Ah, vai tomar o seu rato. Nossa, grava. Rapaz, mas peraí. Você tá lá bravo. Você tá lá bravo, velho. Não tá na nada, não. Eu vi o carneirinho. Eu vi o carneirinho. eu falei assim, agora, eu puxei o carneirinho, eu disse, agora, eu vou... Puxei o carneirinho, eu disse, eu vou desguiar esse carneirinho de... Ah, vai tomar no seu rato. E eu achei que era muito verdade, velho. Muito? Nossa, eu fiquei com raio só porque eu não tava com a câmera de perto. Eu vou pegar essas imagens. Ah, meu Deus. Eu fiquei bravo. Eu fiquei muito bravo, mano. Eu peguei assim, puxei o carneirinho. Sabe aqui, carneirinho. Só chega na minha bunda. Sabe por que ele tá cheirando na minha bunda? Porque ele mijou e eu sentei no mijo do bicho. Você arrumou briga comigo agora. Eu puxei o carneirinho, senhor. Não, você acabou com o bicho que você forneu o rabo. Olha lá. Cheirando no seu rabo. É, cada um cheirando o rabo do outro. Que isso. Um cheirando o rabo do outro. Oxi. Sai, cara. Vai lá cheirar o rabo do Júnior. Coloca a Sky lá dentro agora. Olha o jeito que a bicha dá. Nossa, eu escarta. Eu achei que era verdade, viado. Juro. Desculpa, mano. E eu não sabia se eu abaixava a câmera ou se eu continuava gravando. Falei, vixi. Não, mas eu não sabia. Eu olhei pro coronado e falei assim, viado. Eu falei agora. Eu precisava do motivo pra poder quebrar. Eu não podia chegar e quebrar a lanterna do nada. Sai, carneiro. Cara, que difícil, viado. Eu vou falar pra você. Foi mancado o que você fez. É, mano. Isso aí. Foi, minha Deus. Não, eu não. Eu preciso. Sai, garneiro. Eu excluí até o vídeo, mano. Não, não. Eu excluí tudo o vídeo. Eu ia falar, ah, não. Eu vou arrumar o carro do Renan. Eu não vou postar esse carro. Eu também fui eu falar isso pra você. Fiat, na hora, você é mancada. O Renan, o Renan, o Renan. O Renan, a lata. Me deu a dor de coração. Aí eu segurei o C. Pegou na lata? Pegou? Amassou. Amassou. Aí eu segurei o C. Eu falei, não. Acho que ele é chato. Ô, você é mancada. Eu pensei que você ia fazer alguma coisa na Porsche. Você pegou ele. Eu pensei que você ia matar o canelo. Eu olhei a marreta. Você pega a marreta ali. Você é estragar. Eu pensei que ia colocar o bode dentro da Porsche. De coração. Eu fiquei enrolando até o Renan chegar com a câmera. É que eu não sabia, tipo, não sabia desse bagulho. Aí eu falei assim, não, cadê a câmera? Eu fiquei enrolando. Aí eu olhei o bode, eu falei assim, agora, olha agora. É que você só vai enrolando o bode com tudo. Aí todo mundo está jogando na verdade. Você já viu que está bravo, né? Achei, mano. Achei, de verdade. Eu trollei o seu. Nós vamos trolar aqui, né? Nossa, mano. A parte do bode vai tentar forrar. E assim, olha. Nós temos que postar no mesmo dia, né? Nós temos que postar no mesmo dia. Não, ninguém vai entender nada. Eu achei assim, o bode e o carneirinho merecem uma ducha. Um de um espalho. Porque, mano, olha. O diário dos meus bichinhos. Não, mas a Jace com raiva é mesmo, sabe? Eu não tirei isso de bico dado. O pessoal, ele foi assim, ah, sai. Nossa, eu estava louquinho para sobrar um churrasquinho e não deu certo aí. Não, mano, desgramado. Achei que o Renan ia dar uma testa na cabeça. Não, Renan, será? Não, eu não ia fazer ele dar uma testa na cabeça. Na hora que você assistiu o vídeo, você vai mudar a sua expressãozinha, viu? Por quê? Ah, ele pisou muito. Ah, não. Ah, porque ele judiou do carro. Ô, negro, você não sabe o que ele fez? A primeira vez ele pulou o vidro, mano. Olha, ele abaixou. Olha lá a lata que fez, né? Traseira. Cadê? Amassou? Amassou, mano. Eu tenho que levar o meu martelinho. Amassou não. Amassou não, estou zoando. Você tem que pegar a parte do meu vídeo, nego. Que na hora que eu coloco o primeiro carneiro, o primeiro bodezinho, ele faz assim. Mano, eu coloquei uns bancos para frente para ele não pular no seu painel, para ficar na parte do banco e ia ser só estofado, tá ligado? Aí, ele vê assim. Começou a mijar. Tá mijando. Mijou. Mijou no carro do tio, do tio Ena. E mijar, e mijar, e mijar. Ele não parava de mijar. Daqui a pouco, a gente vai pegar o outro carneiro. Esse aqui grandão. Nossa, ele mija. Viado, eu olhei para trás. Ele não cagou lá dentro. Viado, não cagou. Não, não cagou. Não, eu olhei, eu olhei para trás. Vem que cagasta, hein? Eu... Ah! Uou! Vai comer minha roupa, pai! Ele sai para... Ai! Ai! Toma! Sai, vai, sai. Sai, não, não, não. Sai, não. Não, não. Não, sério, eu precisava do motivo, mano, para poder quebrar essa lanterna, mano. Parou! 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 Todo mundo jogando a verdade, viado. Eu estava abaixando a câmera aqui, juro, eu não gravei assim, eu gravei assim, ó. Gravei desse jeito, ó. Bicho, fodeu. Eu vim e estava gravar, mas não podia chegar e falar assim, não, pode gravar, pode gravar. Eu fiquei com medo, hein? Mostra, mano. Vou gravar esse vídeo, né? O que você vai fazer, uma boquinha? O que você vai fazer na minha corrente? Corta. Ah! Foi mal, Léo. Foi mal ou não? Ela tomou os zois também. Colocou dois carneiros no meu carro. Mano, está fedido agora, hein? Igual estava quando você pegou. Como já estava? Igual estava quando você pegou. Pelego. Peleginho? Você acha que deu? Você já deu a thumb na hora que tudo estava quebrando? Mano, tipo, eu fiquei pensando, né? Falei assim, você sabia já, amor, que eu queria quebrar? Eu sabia, porque ontem você falou para mim que você já tinha pedido as lanternas. Ah, desgamaço. Tipo assim, se você estivesse com raiva mesmo, ele ia mandar no vidro. É. Aí ele mandou na lanterna e mandou na outra, ele não acertou a lata. Falei, ah, então a lanterna chegou. Tipo assim, eu já desde o começo, quando eu comprei o carro, a lanterna estava meio zoada, né? Aí eu falei assim, mano, eu preciso do... Pega lá, ó. Para de me chutar, cara, né? Para de me chutar. Vai! Vai! Então vai lá, Coronado, vai, corre! Vai, Coronado, meu Deus do céu! Vou pegar um pano com a... Se você cair, vai ter o raio... Coronado, vem cá, vem do outro lado. Eu juro, está com uma poça de mijo. Então vai lá, vai lá, Coronado. Pô, o papo está bom, depois você guarda meu carneiro no lugar, que eu preciso levar minha moto no lugar lá, tá? Coronado, vai, meu filho. Ai, tá mijado, hein? Renanzinho, ó. Nossa, Leon. Não, olha. Ainda bem que eu trolei o C, mano. Não, você me bugou, porque eu ia cascar... Mano, olha aqui, gente, o tanto de mijo de cairinho. Ai, ai! Vem cá, Carneiro, vem cá, vem. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu! Ai, 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 meu peixe, meu peixe! Rapaziadinha, guardei ele. Mano, bebezinho, depois eu vou te dar uma recompensa, tá bom? Vou levar você pra tomar um banhinho, porque você foi muito bom nesse vídeo. Você acabou o caldo, hein? Mano, valeu, Thiaguinho! Já veio! Vai lá, você vai lá buscar? Vou! Rapaziadinha, agora que eu já guardo o carneiro E, né, passou um pouquinho Do tempo Olha a bagunça que ficou Por lá deu uma limpadinha ali, bem Vagabundo E o Boquinha tinha acabado de limpar Não, o Boquinha falou nesse vídeo Que ele vai limpar pra você É, o Boquinha é Mano, juro Eu juro Na hora que ele mijou Quer que eu tiro os adesivos na hora de limpar? Ah, os adesivos estão enfiando o carro, né? Ai, levei um carro Sabe Na hora que ele mijou Na hora que ele mijou, gente, vocês não estão ligados Ele mijou aí dentro Mijou no banco Mijo Ele mijou, agora vai fazer carneiro de verdade É o peleguinho de verdade Aí eu fui pegar o outro, só que na hora que eu puxei o outro Eu escorreguei e sentei no mijo, mano Eu tô com a bunda toda mijada Eu juro, eu senti molhando a cueca Nossa, na hora que eu vi, se ele estivesse lá quietinho Eu falo, nossa, que fofo, filho Mas o bicho tava aqui assim, ó Em cima Tava assim Não, eu vou Você vai trocar o bagulho do seu carro? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Renan Era uma trollagem Deu ruim Eu juro Eu fiquei Nossa, sorte que eu tinha Eu fiquei Sorte que eu tinha esse Carta na manga Mas se não Se não, assim, tipo assim Eu só ia ficar com aquele Sentimento Tipo, nossa, me dei mal Mas agora não Você tá feliz um pouco, né? Mas eu acabei que Eu quebrei o carro também É isso, rapaziada Ó, Léo Eu acho que é melhor ele vender o assaveiro dele Porque o que o seu assaveiro tá levando Não tá escrito Não, esse assaveiro... Eu acho que eu tô... Eu tenho bastante coisa pra trocar nela agora Ó, todo mundo quebrou um pouquinho O seu assaveiro na área A Dani riscou ela inteira Né? Não E... Todo mundo, todo mundo Não, né? Tem gente que fez melhorias, né? O você? É E você vai fazer de novo? Pelo jeito, né? Eu vou falar bem a verdade Ficou um pouco brago Não, eu sei É claro Mano, todo mundo Na hora que você chegou O Léo abaixou a câmera assim Um monte Eu vou falar não, deixa Porque ele não sabia se você tava brincando Se você tava falando sério Se você tava... É, aí eu falei Quer, mano Quer ver que o Léo... No começo ele tava Ele tava assim, meu cara É, mano Eu falei Nossa, mano Não, eu... Tudo bem aqui na Saverna Não, não Gente Vou deixando esse vídeo por aqui Ele quase deu muito ruim Ele deu péssimo, na verdade Porque... Mano Acabou com o carro do Renan, gente Acabou Eu acho que se tivesse sido no meu carro Eu ia ficar chateado, mano Eu ia ficar muito chateado Eu... Eu tô fazendo aí na brincadeira Tá ligado? Que era no carro dos outros Não é meu Mas... Se fosse no meu carro Eu ia ficar chateado Mas é no seu Então eu não liguei Tá isso, gente Renan Um beijo E é nóis Tá fedido minha mão, hein Mano Imagina o carro Fui